Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família com todas as sortes de bênção, viu? Feliz em ter você conosco nesse propósito. Bem-vindo você que está assistindo pela primeira vez esse vídeo. Bem-vindo você que está aí pela primeira vez no nosso canal no YouTube. Inclusive, já deixo aqui para você se inscrever, clica aí no nosso sininho, se inscreva no nosso canal e vem participar conosco desse momento de fé e de oração. A Bíblia diz que é a oração da fé salvar aos enfermos, orar e se incensar. Apodendo o clamor, clama-me, responde que ama-se a fé e coisa feia os ocultos que você não sabe. Tem poder. A oração do justo surte muito os seus efeitos. Então está aí. Nós estamos nesse período de oração, na leitura do Salmo. O Salmo é um livro de louvor, de cântico e de oração. Está aqui o pastor Samuel, que para mim é uma honra e é um privilégio muito grande sempre tê-lo conosco. Para deixar uma palavra, para estar transmitindo em unção de Deus. E vamos lá. Pastor Samuel, deixa eu usar. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Tenho certeza que por intermédio dessa palavra, Deus abençoe profundamente a sua vida. Compartilha esse vídeo aí. Não deixe de compartilhar não. Eu queria que você pudesse se identificar com Deus. Salmo número 19, simples, cognitivo, eu tenho uma palavra para você que diz assim. Os céus declaram a glória de Deus e firmamento anuncia a obra das suas luzes. Um dia faz declaração, a outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Agora o verso de número 3 diz assim. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Eu queria que você pudesse entender uma coisa. Quando a Bíblia fala que no princípio criou-se os céus e a terra, ainda não está se referindo à camada azul que você enxerga, que você chama de céu. Quando a Bíblia fala dos céus, ela se refere ao cosmos, ao universo, ao espaço sideral, que é o planeta, que é o ar, que é o sistema solar, que é a imagem de estrelas. Quando o salmista diz que esses céus, esse espaço sideral é uma declaração da glória de Deus, o salmista está dizendo que isso que a ciência ainda não conseguiu afirmar, a extensão que é tão absurdo, que é tão infinito, é comparado com uma declaração da glória de Deus. O salmista está dizendo que isso que é tão vasto, que são os céus, declaram que a glória de Deus é gigantescamente extraordinária. Talvez você é uma pessoa que durante o dia acordou, se levantou e não reparou que Deus está declarando mais uma vez o tamanho da sua glória na sua vida, olhando para os céus. Talvez você não veja a resposta para muitas coisas que você precisa, mas o verso de número 3, o salmista diz que não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. As outras palavras, para onde eu olho, eu enxergo a voz de Deus. A voz de Deus na natureza, a voz de Deus nos céus. E talvez você que diga assim, oh, eu preciso tanto de uma resposta, o Senhor está mandando dizer, só você olhar para cima. Quando você olhar para cima e ver o tamanho dos céus, você vai entender o tamanho da glória do Deus que você serve. A todo lugar que você enxerga, você vê a resposta de Deus. A todos os lugares que você volta os seus olhos. É por isso que a Bíblia diz ainda no salmo que eu elevo os meus olhos para o alto, para os montes, de onde me venho sopor. O salmista sabia que os céus declaram que o Deus que nós servimos é o Deus de coisas grandes. Se você está procurando uma resposta, olhe para tudo ao seu redor, porque não há lugar algum que não tenha uma linguagem de Deus. Se eu vou ver lá no seu coração. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Em nome de Deus. E estávamos lindos e poderosos. Vamos orar? E detalhe, nessa oração, fique ligado que eu vou falar com você, viu? Senhor, te louvamos por essa palavra. Palavra viva, palavra poderosa, palavra edificante. Senhor, para onde nós olhamos, ouvimos a sua glória. Quando o Senhor quer falar, o Senhor fala através da boca de uma criança, através de um sonho, através de um louvor, através de um dizer, atrás de um carro, de um caminhão, através, meu Deus, de uma palavra, através desse vídeo, através desse momento agora, através da boca dos teus servos. Senhor, fala, meu Deus, de formas e formas poderosas. O Senhor não trabalha com forma, o Senhor trabalha com formas. O Senhor é limitado, ilimitado. O Senhor é muito mais além do que o infinito, Senhor. E a eternidade, meu Pai, é a Tua filha. Porque Tu és Pai da eternidade. Senhor, use alguma linguagem Sua para falar com essa pessoa até essa pessoa dormir hoje, até o fundar. O Senhor vai falar de alguma forma, essa pessoa vai ficar tão ligada espiritualmente porque ela vai sentir a testificação do Espírito, e o Espírito dela, quando vai ser o Senhor falando. Então essa pessoa vai ficar ligada o dia inteiro porque ela vai ouvir a Tua voz em algum momento, em alguma forma, de algum jeito, que vai trazer uma certeza convicta dentro dela, Senhor, que é o próprio Deus falando com ela através desse dizer, através desse louvor. Eu não sei da forma que o Senhor vai falar porque o Senhor, ó Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que posso pensar, para te imaginar. Fala com essa pessoa de uma forma poderosa. E se essa pessoa dormir sem ouvir Tua voz, nem que o Senhor invada o sonho dessa pessoa e fala como falou com José, fala como falou com Jacó, Fala, é manso, como Núrigui me assustou. Na vitória, o Teu povo glorifica o Teu nome em nome de Jesus. Que você possa ouvir a voz de Deus, que você possa receber em nome de Jesus. Se inscreva no canal e fique ligadinho conosco. Deus abençoe. E aí E aí Tchau.